resolvendo. O problema é quando isso acontece e com muita frequência. Os médicos alertam que o estresse, o sedentarismo, estão entre as causas para o cansaço crônico, que é um problema que atinge 81% dos trabalhadores brasileiros. Antes de começar a fazer exercícios, a dona Neuza, de 68 anos, se sentia cansada o tempo todo. Eu não podia subir, se eu esqueci de que eu não podia subir. E agora eu posso andar, eu ando bastante. Há três anos, a aposentada passou a fazer atividades físicas por recomendação médica. Tenho depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Tinha, né? Labirintite, eu tinha todas as coisas. Problema no joelho, na coluna e hoje em dia os remédios cortaram pela metade. Metade, eu tomava 30 e poucos cumprimentos por dia. E depois que eu comecei a fazer academia, aí eu levanto cinco horas da manhã, já estou acordada. Faço minhas caminhadas, ando dois, três quilômetros de manhã e depois de tarde aqui para a academia. O dia a dia corrido, estresse e poucas horas dormidas fazem com que o corpo peça socorro. Segundo esse fisiologista, existem alguns sinais do cansaço excessivo. O primeiro sinal é quando logo ao despertar, você já tem aquela sensação de cansaço extremo. Então isso quer dizer que a noite, ela não é uma noite recuperativa de todo o processo do dia anterior. O segundo já é ligado ao processo intelectivo. Dificuldade de raciocínio, cognição, então tudo isso influencia. E uma das características fundamentais também ao excesso de informações e cansaço excessivo é o problema de memória, inclusive. Aquele soninho após almoço, com vontade de ficar encostado fazendo nada, é normal. O que precisa ligar o alerta é para o cansaço extremo, que não passa nem com um cochilo. Uma pesquisa feita por uma empresa do setor corporativo aponta que uma a cada oito pessoas diz sentir-se cansada o tempo todo. No Brasil, 81% dos trabalhadores estão se sentindo dessa forma. Entre os motivos que podem estar tirando sua energia, mesmo que você durma oito horas por dia, estão ronco, muito consumo de café, não beber água, falta de exercícios físicos e carência de vitaminas. A prática de exercício físico sistemático, ela tem que ser sistematizada, ela tem que ser uma condição que é diária ou pelo menos três vezes por semana. Ele vai mexer com alguns neurotransmissores que são moduladores desse processo, como dopamina, serotonina, beta-endorfina. São neurotransmissores que contribuem para essa sensação de bem-estar, pós-exercício, e vão modular o nosso sério para reduzir essa sensação de estresse, consequentemente de cansaço e no final das contas vão também ajudar no processo de uma boa qualidade de sono. O especialista diz que uma rotina organizada ajuda a acabar com a sensação de esgotamento. A gente confunde rotina com monotonia. Rotina não é monotonia, rotina é organização da estratégia diária. Isso permite que a gente seja mais eficiente, com menos energia gasta, e isso no final das contas vai fazer diferença no processo desse cansaço extremo que as pessoas sentem. A dona Neuza, que você conheceu no início da reportagem, mudou completamente a rotina dela e melhorou a qualidade de vida. Eu venho com chuva, com sol, com o jeito de ver eu venho, todos os dias. Para ficar mais disposta? Para ficar mais disposta. Ainda faço meditação, ensino de noite, aprendi a fazer agora, né, estou fazendo. E ainda dou, ainda faço uns exercícios em casa também. O teu dia começa melhor? Melhora. 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 Já começa, já dando risada. Muito bom. Uma bela dica aí da dona Neuza para começar o dia aí com disposição. E já que dormir bem é muito importante para se sentir aí revigorado, o especialista reforça o que a gente pode fazer na chamada higiene do sono. A qualidade do sono nem sempre está refletida ao tempo dormindo, mas aquela condição que você consegue passar todas as fases do sono, né, que basicamente são quatro fases específicas, que você atinja essas fases com qualidade. Então, dormir seis, oito ou até dez horas é um padrão que cada um vai encontrar dentro da sua perspecção biológica, tá? O processo é, primeiro, você ter essas condições de qualidade. Como é que a gente consegue fazer isso? Uma das coisas fundamentais que a gente olha no processo do sono é o que a gente chama de higiene do sono. Ou seja, a pessoa se programar para que horas ela vai dormir. Então, essa programação é fundamental, né, diminuindo as incidências de luz, diminuindo os estímulos digitais como internet, televisão, né. Isso vai dando aporte fisiológico para a pessoa entrar na estrutura possível do sono e, quando entrar no sono, ter com sono de qualidade. É isso mesmo, antes de dormir, você evitar esse contato aí com o celular, com a televisão, esse excesso de luminosidade aí pode atrapalhar depois, a hora que você for deitar para dormir ali, você pode demorar um tempinho para pegar no sono. E aí, isso deve influenciar no tempo de sono que você deve ter. Então, se programa aí para ter um tempo específico de sono, dentro de oito horas aí, mas com um sono de qualidade para não se sentir cansado quando acordar no dia seguinte. Gente... Olha...